...e fazer uns versos e diante desse momento eu vou pedir então para ele assumir o microfone e muito obrigado. Eu te agradeço muito, desculpa eu estar despilchado porque eu estou pego de surpresa. Esse índio velho provou a amizade dele e a consideração que ele tem e foi me buscar no meu serviço hoje. E eu vim hoje prestar essa homenagem junto com o meu amigo Zé da Gaita e nós vamos fazer uns versinhos para a nossa amiga aniversariante pedindo que tu escute, dona Andressa, porque esses versos são de todo o coração e nós estamos cantando para ti. E não trouxemos nada escrito, é tudo verso na hora que a gente está pedindo que Deus ilumine a ideia da gente para que a gente possa tentar para te transmitir esse recado. Então diz que a Gaita Gaita. Ai da licença eu vou cantar aqui na tua companhia Eu peço que Deus do céu e a Virgem Santa Maria Derrame em tua casa, saúde, paz e alegria Há 33 anos atrás, gaúcha forte nascia E a nossa amiga Andressa que hoje aniversaria E hoje aniversaria gostei da tua atitude Tô cantando e faço verso Sou manso igual água de açude Eu se errar peço desculpa Todos minha atitude Andressa eu tô cantando Meus versos são simples rude Desejamos pra você Felicidade e saúde Felicidade e saúde Esse meu verso conduz 10 com 33 de idade É a idade de Jesus Que vai derramar em tua casa Muita paz e muita luz Muita paz e muita luz Eu sigo na mesma trilha Andressa eu sou desejo pra ti Que é tua estrela que brilha Tua estrada vai correndo Cheia de flores de maçanilha Felicidade e saúde Pra você e sua família